Olá pessoal, traga agora os destaques de Santa Maria Região da área de segurança pública informações que você também confere em b.net.br Um homem de 30 anos morreu em um acidente de trânsito por volta das 10 horas da noite de quinta-feira no bairro Camobim, Santa Maria O acidente aconteceu na Avenida Prefeito Evandro Ber, também conhecida como RS 509 quando a vítima atravessava a rodovia na faixa de segurança, próxima à rua Valentim Farias de Lima A vítima foi identificada como Everton da Silva Veiga Pessoas que estavam em um bar próximo acionaram socorro Uma viatura dos bombeiros fez a imobilização da vítima e os primeiros socorros Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois Veiga não teve velório O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira à tarde no Cemitério Comênico Municipal de Santa Maria Você lê no BEI Bombeiros e cães de Santa Maria vão ajudar nas buscas em Petrópolis, no Rio de Janeiro O segundo sargento Alexandro Teixeira Brum, com um cão guapo E o soldado Estefânio Guinazul Pernardes, com a cadela mole Partiram nesta sexta-feira do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria para Petrópolis, no Rio de Janeiro Eles se juntam a outros dois binômios, duplas de bombeiros militares e cães, na capital gaúcha Enviados pelo Corpo de Bombeiros Militares do estado do Rio Grande do Sul ao município fluminense Os binômios gaúchos vão ajudar nas operações de busca a pelo menos 218 desaparecidos Por causa das fortes chuvas e deslizamentos de morro na última terça-feira em Petrópolis Outro destaque do BEI Moto é parada no patronato com condutor sem carteira e carona com revólver Nesta quinta-feira, uma guarnição do 1º Regimento de Polícia Montada, o 1º RPOMON, durante policiamento preventivo Abordou uma motocicleta na Avenida Maurício Cirotes Sobrinho, bairro Patronato Durante revista, foi constatado que o condutor de 27 anos não possuía carteira de habilitação Já com carona de 18 anos, foi apreendido um revólver sem munição e sem gatilho A motocicleta foi recolhida ao depósito do Detran Diante dos fatos, os jovens foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento Para adoção das medidas cabíveis Para encerrar o nosso boletim de hoje, suspeito de ter sido um dos autores do assalto à lotérica em Itaara É preso tomando chope em shopping de Santa Maria Um vídeo gravado no momento da prisão mostra o suspeito, de 19 anos Sendo algemado em uma praça de alimentação de um shopping de Santa Maria Ele estava tomando chope com um amigo O suspeito foi reconhecido como sendo um dos autores do assalto à lotérica no município de Itaara Na última segunda-feira, no dia 14 de fevereiro O amigo dele estava com R$ 7 mil no bolso O amigo foi detido, mas disse aos policiais que é dono de uma reciclagem E que tinha notas provando a origem do dinheiro Ele acabou sendo liberado Esses e outros destaques você confere em bay.net E também nas nossas redes sociais Arroba bay.noticias Acessa lá Arroba bay.net 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 Arroba bay.net